Alô você, diria Fernando Vanucci. Por onde anda Fernando Vanucci? Sei lá. Deixa comigo, eu sou Carlos Batista. Pode me chamar de Batista. Boa tarde pra você. Aqui está tudo bem, está tudo bandi e por aí, hein? Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, arroba CH, bate pesado. Esse é o paterta. Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão. É isso aí, pela cara o Réveillon foi bravo, hein? Vamos lá pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, Marcos, São Luís, o Cobrão. Seu destaque diz aí, Cobrão. Olha Batista, o Guarani está se preparando pro início do Campeonato Paulista e ainda tem duas prioridades, né? Um zagueiro e um atacante. Daqui a pouco a gente vai falar com o Giardini, aqui na tela da Band, Batista. Ok, diretor de futebol, o Giardini, já já aqui na tela da Band. Acessórios, três vias, tudo em peças e acessórios pra caminhões e picapes. Tudo pra equipar e personalizar o seu veículo, marcas e produtos da melhor qualidade e tudo pelo melhor preço da região. Atenção, CD Player, Pioneer, DEH 1680 por 300...